E oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, é um vídeo um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, vai ser um vlog. Esse é o primeiro desafio do Desafio Mélios. Então, como eu já disse, esse vai ser um vlog e hoje eu tô cheia de coisa pra fazer. Agora são 9h20 da manhã, eu tenho aula de Ikebana há 10 horas. Pra quem não sabe, aula Ikebana é pra você aprender a fazer arranjo de flores da minha religião. Se alguém quiser, eu deixo um link aí embaixo, um pouquinho mais explicadinho. E hoje o dia tá muito lindo, muito lindo mesmo. Nossa, olha isso, tá muito sol, não dá nem pra ver. Enfim, eu vou levar pra vocês comigo, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho aula de Ikebana, eu tenho inglês, é... Eita! Eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que ir na minha sobrinha, que eu prometi pra ela que eu ia lá hoje. Então eu tenho muita coisa mesmo e eu espero que vocês gostem. É isso. Bora lá, eu vou me trocar porque eu já tô quase atrasada. E eu mostro um pouquinho pra vocês lá, vai ser bem difícil, mas eu mostro como ficou minha flor, essas coisas assim. Ah, me desculpem essa cara de sono, essa voz de sono. É que ontem eu fui dormir 4 horas da manhã gravando um vídeo pra vocês. Vai lá depois e assiste o vídeo, que vai ter esse vídeo e vai ter mais um vídeo de maquiagem de Halloween. Que é o que eu vou gravar hoje. Então, bora lá acompanhar meu dia. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Bom dia, meu amorzinho. Vamos acordar, vamos? Bom dia, neném. Acorda, filha. Meu Deus, que carinho mais gostoso, mãe. Não vai acordar, não? Que guiçoso. Meu Deus. Bom, então, eu já saí da aula de Kebana. Essas são as flores. Foi girassol e ráfia. Eu gravei, eu vou deixar um videozinho passando aí pra vocês. E agora eu vim na praia pra mostrar pra vocês. Vocês sabem que eu moro em Santos, porque eu já falei nos outros vídeos. E um dos lugares que as pessoas mais vêm pra Santos é pra ir na praia. Conhecer a orla da praia de Santos, que é bem florida, bem colorida, bem verde. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E eu espero que vocês gostem, porque eu gosto bastante daqui. É uma cidade muito calma, muito tranquila. É uma qualidade de vida muito boa. As coisas são um pouquinho mais caras. Porque vem muita gente pra cá. Então, mas... É muito legal. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, é isso. Eu vou até ali na água pra mostrar um pouquinho pra vocês. Não liga. Deu estado de calça. Eu acabei de sair da igreja, acabei de sair da aula de Kebana. Então, eu não tinha como passar em casa. Mas não vou entrar na água. É só pra vocês darem uma olhadinha e conhecer um pouco. Então, é isso. Eu vou continuar com o vlog normal. Essa foi só uma partezinha pra mostrar pra vocês. Agora eu vou pra casa, que já são uma hora. E eu tenho aula de inglês às duas. Então, eu vou almoçar rapidinho. Vou pro inglês. E depois eu falo com vocês. Bom, gente. Acabei meu inglês agora. Ai, tô morta. Eu nem almocei. Vou almoçar agora. Tô com muita fome. São três e quarenta da tarde. Descansar eu acho que uma meia hora. Nem sei se vou conseguir. Pra poder fazer o meu outro vídeo. Que é uma outra maquiagem de Halloween. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês na hora que eu for gravar. Ai. Até lá. Eu quero ver se eu descanso um pouco. Eu tô muito cansada. Muita dor de cabeça. Cabeça e sono. Ai. Vocês não sabem. Depois que eu comi, eu dormi. Acordei agora. Já são sete horas. Eu tenho que gravar a maquiagem ainda. E tenho que ir na minha sobrinha. Ai. Foi bom ter dormido. Mas aí depois eu me arrependi. Mas aí dá tempo de fazer tudo. Bom, eu vou arrumar aqui o quarto. Porque quando eu gravo maquiagem. Eu pego a penteadeira. E eu viro ela. Pro espelho ficar na parede. Aí eu fico atrás, né. Pra ficar virada pra parede. E não pro quarto todo. Porque senão eu acho que vocês devem perder o foco. Ficar olhando tudo que aparece atrás pelo vídeo. Então eu vou fazer isso. E vou decorar o fundo do vídeo. E oi gente. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje. É uma make de Halloween. Essa make é por causa de um grupo. Que eu tô participando no Lattes de interação. Bom gente. Agora já são dez e pouca da noite. Eu não sei que horas são. Ali onde eu tava gravando. Eu já gravei. Já tirei a maquiagem. Porque é surpresa. Então depois de assistir o vídeo aí. Ficou bem legal. Bem diferente. E agora eu tô indo na casa da minha sobrinha ver ela. E aí quando eu chegar lá eu mostro ela. Mas eu não vou ficar filmando não. Aí depois quando eu chegar em casa. Eu converso um pouquinho com vocês. E termino o vlog. Então bora lá. Dá oi. O que que eu tenho que fazer? Dá oi. Bom gente. Eu acabei de chegar agora da casa da minha sobrinha. Já são quase uma hora da manhã. Eu vim aqui falar pra vocês que o vlog vai terminar por aqui. E lembrar vocês que esse vídeo é o primeiro desafio do Desafio Melius. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá. Vota em mim. Não esquece disso. E queria lembrar vocês que o Melius é a maior empresa de cashback do Brasil. Com o Melius você consegue fazer as suas compras do dia a dia de outra forma. É uma maneira mais inteligente e prática. Porque o Melius te devolve em dinheiro parte do valor da sua compra. Então dependendo da porcentagem que a loja tem. É a porcentagem que o Melius vai te devolver do seu dinheiro na sua conta. Então comprar usando o Melius é muito melhor. E essa é um pouquinho mais sobre o Melius. E enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixam muitos likes. Se inscreve aqui no canal. E não esquece de votar em mim. Então vota bastante. Manda pra todo mundo. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Cadê o último? Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Votem na minha mãe. Tá bom? Eu conto com o voto de vocês. Ai, eu quero o carinho da minha mãe. Eu quero o carinho da minha mãe. Tchau.